Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês Como identificar o seu dispositivo de armazenamento Então se você conectou ou instalou algum dispositivo de armazenamento Seja um HD, um SSD, um pendrive, um cartão de memória E ele não está sendo exibido aqui em este computador Como vocês podem ver aqui Eu tenho três dispositivos de armazenamento Um SSD e dois HDs E o Windows está reconhecendo ele Como vocês podem ver E se não está acontecendo o mesmo com você Você conectou, instalou e não está sendo exibido aqui Eu vou mostrar a vocês se o Windows reconheceu ele E se ele está com defeito ou não Se ele está queimado, se ele está funcionando Ou é apenas um problema, uma falha do sistema O Windows não está conseguindo reconhecer ele E exibir aqui em este computador Se você tem dúvida de como realizar este procedimento Vocês vão estar aprendendo a partir de agora Deixa o like se você já gostou da dica E vamos colocar na prática Eu vou fazer o seguinte Eu estou aqui no Windows 11 Mas para que todos consigam realizar o procedimento Eu vou seguir um caminho aqui Que eu acredito que vai dar para todo mundo fazer Mesmo que você esteja no Windows 7, no Windows 8, 8.1 ou no Windows 10 Se vão clicar com o botão direito do mouse Em cima de este computador Aqui no Windows 11 É um pouquinho diferente Ele vai pedir para que mostre mais opções E são as opções que vão aparecer Para quem está no Windows 7, no Windows 8, 8.1 e também no Windows 10 Clica aqui Aí para vocês que estão no sistema operacional O Windows 7, Windows 8, 8.1 e o Windows 10 Vai aparecer gerenciar Vocês cliquem aqui em gerenciar Vocês vão procurar por gerenciamento de disco E aqui em gerenciamento de disco Ele está carregando aqui Ele vai exibir todos os dispositivos de armazenamento conectado No seu PC ou no seu notebook Como vocês podem ver aqui Ele vai listando aqui Todos os HDs e SSDs Pendrive que está conectado Deixa eu plugar aqui o pendrive E aí vocês vão ver que o Windows vai reconhecer E ele vai ser listado aqui Em gerenciamento do computador Ok, então O Windows já detectou ele aqui automaticamente E note que ele criou aqui Uma unidade para o pendrive G2. E ele é exibido aqui em disco 3 Se a gente voltar lá em eixo computador Ele também vai ser exibido aqui Então se está acontecendo alguma coisa Ele desapareceu E aqui em gerenciador do computador Não está sendo exibido Provavelmente há uma falha Na alimentação Do seu dispositivo No caso para HD interno Você instalou Ou esqueceu De conectar o cabo de alimentação Ou o cabo SATA Está com problema Ou o próprio HD está com defeito Tá pessoal Quando o HD está funcionando O cabo SATA A alimentação da fonte Que tem lá os 5, 12 volts Para poder fazer com que O HD funcione O SSD também funcione Ele vai sempre ser exibido aqui Mas pode acontecer De ele ser exibido E mesmo assim Em eixo computador Ele não aparecer Eu vou simular aqui Uma possível falha Tá Para que vocês entendam Com o pendrive Eu vou clicar com o botão direito Do mouse em cima Alterar a letra de unidade de caminho E aqui eu vou remover Tá Pronto Note que Ele continua sendo identificado Aqui Disco 3 Mas se a gente for lá Em este computador O pendrive sumiu Isso é um defeito Muito comum Tá Então se você está aí Com um HD externo Um pendrive Ou um HD interno Um SSD O seu dispositivo De armazenamento Sumiu aqui De este computador É provável Que tenha ocorrido Essa falha Que eu simulei aqui E para voltar Ao normal Para que o Windows Reconheça 100% A gente volta lá Botão direito Mouse em cima De este computador Aqui no Windows 11 Mostrar mais opções Para quem está no Windows 7 No Windows 8 8.1 E Windows 10 Gerenciar Gerenciador de disco E a gente vai fazer Com que a unidade Volte Para isso Em cima Do nosso pendrive Ou disco Que não está sendo exibido Em este computador A gente vai clicar Com o botão direito Mouse em cima Alterar a letra De unidade De caminho Clicamos aqui E vamos clicar Em adicionar As vezes o Windows Ele instala aqui O HD E não atribui Uma letra Para a unidade E isso Faz com que O seu HD Ou o seu pendrive Não seja exibido Lá em este computador Como se estivesse Queimado Como se ele não Estivesse funcionando Mas na verdade Ele está funcionando Então a gente Precisa sempre Verificar diversas Possibilidades Para a gente Conseguir Solucionar As vezes Problemas simples Como é este caso Aqui Continuando aqui Eu vou deixar Que ele atribua Uma unidade Aqui automaticamente Ele escolheu F E vamos dar ok Note que ele já Abre aqui Ele já cria Uma unidade F2. Para o nosso pendrive Isso poderia Ser um HD Interno HD externo Isso acontece Muito Tá pessoal Olha Já identificou Aqui o meu pendrive Colocou aqui Uma unidade Agora se a gente Voltar aqui Em este computador E o nosso pendrive Está de volta Pendrive A GF2. E os arquivos Estão dentro Dele também Tá pessoal Simples assim Então se essa dica Ajudou a solucionar O problema De vocês Por favor Deixe aí O comentário De vocês E se você Gostou da dica Deixa o like Também Se inscreva No nosso canal Para não perder Nenhuma de nossas dicas Nos encontramos Até o próximo vídeo E tchau pessoal Tchau Tchau Tchau